Oi, oi pessoal, aqui é o Giovanni, plantunista de matemática do Poliedro. Eu vou resolver agora o exercício 4 do livro 2 do pré-vestibular. Eles são 2019, frente 1, capítulo 5 da página 21. Nesse exercício, basicamente, pede para a gente encontrar o valor numérico dessa expressão aqui, onde esses logs são logaritmos de base 10. Então, primeira coisa, eu lembro que 0,0001 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Lembro que é só andar 4 casas. Se 10 elevado a alguma coisa é um número grande, eu quero diminuir o número, então eu coloco negativo no expoente. E 10.000 é 10 elevado a alguma coisa, mas perceba que 10 elevado a alguma coisa pode ser menor que 10.000. Então, eu coloco um expoente positivo. Se são os 4 zeros, 10 à quarta. Agora, eu posso substituir nesses dois lugares. Ou seja, eu tenho aqui 1 menos log de 10 a menos 4 ao quadrado. 4 mais log de 10 à quarta. Lembro que quando tem um expoente logaritmando, esse expoente cai multiplicando. Então, vai ficar 1 menos, a parte que a gente só copia, dentro de parênteses, menos 4 vezes log de 10. Lembro que como a base é 10 também, então esse log vale 1. Tudo isso ao quadrado. Sobre 4 mais... Esse 4 desce multiplicando só o log, então ele desce multiplicando aqui. 4 vezes esse log de 10, na base de 10. Ou seja, ele também vale 1. Então, eu tenho aqui a menos 4, dentro do parênteses, ao quadrado. Sobre 4 mais 4, que 4 vezes 1 é só 4, não precisa colocar. Menos 4 ao quadrado, menos é base também, então vai se tornar positivo. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. 4 mais 4, 8. 16 sobre 8 dá 2. 1 menos 2, menos 1. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos! vermelho e Obrigado.